Gente, hoje é dia 31 de dezembro, o ano novo vai ser aqui na minha casa, vai todo mundo festejar aqui. Ninguém sabia que ia nevar, aqui os prognósticos eram somente de chuva. E olha como é que tá o negócio, olha como é que tá a casa dos meus vizinhos. Olha como é que tá todo mundo cobrindo a neve lá, ó. A minha florzinha aqui, coitada, tentando sobreviver no frio, planta tropical. Olha lá a ponte, os carros subindo. O Helder ia levar o Jansen no cinema hoje, eu nem sei como é que vai ser com esse tempo maravilhoso, né? Olha lá. Não é mole não. Isso aqui é Nova York, ontem tava quente e hoje tá nevando. Ai, ai, que saudade do Rio de Janeiro.